Mas afinal, o que é Java? Galera, o Java é uma linguagem de programação que não foi desenvolvida pela Itmagic. É uma linguagem muito consolidada e muito utilizada na informática. Ela chegou em 1999. Então, por ser uma linguagem que está há muito tempo no mercado, ela já é muito sólida e vai te permitir fazer muita coisa. Você pode fazer aplicativo, você pode fazer site, você pode fazer programa, você pode fazer rechogas utilizando a Itmagic. Java é uma linguagem muito poderosa e dentro da Itmagic, ela tem o intuito de lhe permitir criar as funcionalidades e mecânicas do seu jogo. Então, todas as mecânicas, todos os acontecimentos, todos os algoritmos você vai desenvolver utilizando Java. É bom só deixar a ressalva que Java é diferente de Java Script. Quando você pesquisar na internet para encontrar dúvidas e soluções de problemas, você tem que ser certificado que você não está pesquisando pela linguagem de programação Javascript, que é muito abreviada pela sigla JS. Essa linguagem, Javascript, é uma linguagem diferente e não tem nada a ver com a linguagem de Java. Somente Java, tá bom? A linguagem que a gente vai utilizar na Itmagic, ela é Java, não é JavaScript. Javascript.